Olá, amante do terror. Eu acho que chegou a hora de falar sobre uma coisa muito antiga nesse canal aqui. Uma coisa que todo mundo pedia incansavelmente. É sério, me enchi um saco praticamente em todos os vídeos que eu falava sobre alguma criatura do Trevor Henderson. E pra você ter uma noção do quão isso me deixava de saco cheio, eu já cheguei a banir esse nome. O nome que você já deve estar vendo no título. É, Cartoon Dog. Eu acho que chegou a hora de falar, só uns três anos depois só. Ó, eu vou falar por mim. Eu nunca vi o Trevor Henderson, que é o criador do Cartoon Cat, confirmar a existência do tal Cartoon Dog. Ele simplesmente postava uma foto do Cartoon Cat que aparentava ser um cachorro e todo mundo ficava falando que era o tal do Cartoon Dog, Cartoon Dog. E acredite se quiser, não só brasileiros. Na verdade, os gringos comentavam muito mais. Tanto que eu já fiquei até me questionando se eu tava errado ou não. Tipo, era muita gente mesmo. Mas a minha decisão, me dependente, foi deixar ficar esquecido. Nunca mais citar nem o nome. Tanto é que eu deixei a palavra proibida sem ninguém saber. Porque se eu falasse que eu proibia a palavra, provavelmente iam dar um jeito de burlar isso, né? E isso durou até hoje. Ou até a data que eu tô postando esse vídeo. Então, vamos destrinchar o que era pra ter sido o Cartoon Dog. Pra falar do Cartoon Dog, primeiro tem que se relembrar o que é o Cartoon Cat. O Cartoon Cat é simplesmente uma das piores criaturas já criadas pelo Trevor Henderson. Uma das piores não no sentido de ser ruim, mas no sentido da crueldade, do poder, de ser maligno. Mas apesar de ser um dos piores, não é a pior. Eu acho que ele fica em segundo lugar. Eu já disse várias vezes na história desse canal aqui. A pior criatura, de acordo com ele mesmo, é o Homem do Rosto Invertido. Eu já fiz vários vídeos falando dele. Eu recomendo você assistir depois, é até interessante. Mas voltando pro Cartoon Cat, de acordo com o próprio Trevor Henderson, é uma das criaturas que mais causa dor no universo. Ele é capaz de se comunicar e de usar essa comunicação como ferramenta pra causar medo. Ele não só mata, ele tortura e brinca com as suas presas de várias formas que você pode imaginar. É quase como um instinto natural de querer causar o máximo de dor possível. A origem do Cartoon Cat é um mistério. Existem um monte de teorias de como ele surgiu. E por mais que quase todas elas façam sentido, ao seu próprio modo, não passam disso. Teorias. E pra falar a verdade, querendo ou não, é do feitio do Trevor Henderson nunca revelar a origem de nenhuma criatura. Raras são as exceções. A gente, na verdade, tem que ser grato se ele ao menos revelar uma parte da história dela. Porque, no geral, ele só dá um monte de frases espalhadas sem sentido nenhum. Isso quando tem alguma frase. Eu tenho muita propriedade pra falar, já que eu fiquei dois anos só falando sobre essas criaturas. Então, era um sofrimento falar sobre elas. A teoria que eu mais gosto em relação à origem do Cartoon Cat é a de que ele fazia parte de um desenho animado. Até que o criador desse desenho, por um infortúnio do destino, acabou falindo. E depois de falir, ele abandonou completamente a obra porque não via mais sentido em fazer. Até que, um dia fatídico, um ser sombrio, uma entidade, se apossou dessa ideia e transformou esse desenho em realidade. E a forma que eles vieram pra realidade foi bem mais distorcido e macabro. Com o objetivo de espalhar o caos pelas sombras. E a sua primeira vítima teria sido o próprio criador. Tendo essa teoria como base, a gente vai traçar como é que seria o Cartoon Dog, a sua possível origem. E teorizar como é que seria o conceito dele em relação ao Cartoon Cat. Naquele desenho que eu citei, teria um monte de personagens. O Cartoon Cat aparentemente seria o protagonista, mas também existiriam vários coadjuvantes. O programa era sobre esse gato e os seus amigos também. Provavelmente todos eles eram animais, assim como o Cartoon Cat. O conteúdo desse show em si é desconhecido. Não se sabe como era, onde passava, o que acontecia. Só se sabia que tinham esses personagens e o protagonista era um Cartoon Cat. Com isso, o Cartoon Dog provavelmente seria um dos amigos mais próximos. Ou, se você quiser seguir o clichê do gato e cachorro sendo inimigos mortais, eles poderiam ser rivais. O lance é que os dois estavam fazendo parte do mesmo desenho. E é possível que a tal entidade tenha trazido não só o Cartoon Cat, mas também outros personagens à vida de uma forma macabra e distorcida que nem o Cartoon Cat e o Cartoon Dog, teoricamente. E a criatura que a gente vê nessa porta, meio que observando, seria uma versão distorcida desse Cartoon Dog. Mas aí a gente chega num seguinte dilema. Quais seriam as diferenças entre ele e o gato? Eu tenho que te dizer que essa é definitivamente uma boa pergunta. É uma pena que não tenha uma boa resposta. Tendo resposta ou não, a gente vai fazer as nossas hipóteses aqui. Até porque, Trevor Henderson, hipótese é uma coisa inevitável. Considerando que os dois saíram do mesmo desenho, significa que os dois têm as mesmas habilidades. E considerando que os dois vieram à vida pela tal da entidade, eles são igualmente distorcidos. De formas um pouco diferentes, mas praticamente a mesma coisa. Eles até podem ter diferenças mínimas do comportamento também, mas, em suma, mesma coisa. Cartoon Dog teria as mesmas habilidades que o Cartoon Cat, que seria a tal da Toon Force negativa. Que, pra quem não se lembra, é uma versão maligna da Toon Force. E Toon Force é o poder dos desenhos animados. O poder de distorcer a realidade em prol da comédia. No caso da Toon Force negativa, ela também agiria em prol da comédia. Só que de uma forma mais macabra, maligna. Claro que, quando você traz isso pro mundo real, no caso, o nosso mundo, isso é bem limitado. Eles não distorcem a realidade. Caso contrário, eu acho que o fim da humanidade teria chegado muito mais cedo. Mas, mesmo estando limitado, eles ainda conseguem fazer um belo estrago. Podem fazer músicas tocarem do nada, podem aparecer e desaparecer dos lugares, distorcer os seus próprios corpos, transformando eles e mudar de forma. E esse lance de mudar de forma, eu quero que você guarde muito bem na sua cabeça. Então, teoricamente, o que seria o Cartoon Dog? Ele seria uma variante do Cartoon Cat. Porque, pensa bem, os dois vieram do mesmo desenho, foram trazidos à vida pela mesma entidade, com as mesmas características, nas mesmas condições. O que teria de diferente? Além de mudanças mínimas, praticamente nulas na personalidade, nada. São seres poderosos, malignos e que iriam te matar na primeira oportunidade, se te vissem. E agora, vem a cereja no bolo. O Cartoon Dog, de fato, existe ou não? Eu vou falar, de novo, como alguém que já acompanhou muito as obras do Trevor Henderson. Eu, jamais, vi alguma referência, alguma citação do Trevor Henderson em relação a esse negócio. Não existe, pelo menos eu nunca vi, nenhuma arte em específico relacionada ao Cartoon Dog. Assim como tem do Cartoon Cat ou outras criaturas também, que são oficiais. Por exemplo, muita gente achava que o Void Nugget não existia, mas ele tem uma arte própria, apesar de uma origem desconhecida. Já no Cartoon Dog, não tem nada disso. E o que isso pode significar? Que aquela coisa ali na porta é só uma outra forma do Cartoon Cat. Lembra do que eu disse lá atrás, que ele tinha a habilidade de mudar de forma? Então, aquilo ali pode muito bem ser o Cartoon Cat na forma de cachorro. Mas também pode significar que o Trevor Henderson tinha a ideia de trazer esse personagem. Só que por algum motivo que a gente não conhece, ele desistiu da ideia no meio do caminho. E digo mais, poderiam sim existir outras variantes do Cartoon Cat além do Cartoon Dog, assim como existem variantes do Siren Head. Tudo bem que essas variantes em si, a maioria delas não é oficial, mas elas existem e foram reconhecidas pelo próprio Trevor Henderson. Essas variantes do Cartoon Cat teriam saído do próprio desenho. Então, pode até ser que um dia o Cartoon Dog possa ter existido. Mas como a ideia não foi passada pra frente, fica só como uma das formas do Cartoon Cat. Se existissem mais seres como ele, não iam passar tão desapercebidos assim. Ainda mais se tivessem o mesmo poder e a mesma sede de sangue. E vai por mim. Mortes acontecem a rodo no mundo do Trevor Henderson. Se tivessem mais seres como o Cartoon Cat, elas iriam acontecer com muito mais frequência. Mas olha só, eu não tô fazendo esse vídeo porque ainda me pedem pra falar do Cartoon Dog. Na verdade, fazia muito tempo que não me pedem nada relacionado ao Trevor Henderson no geral. Quem de geral é uma criatura que nem se sabe se existe ou não. E é muito antiga também. Falar das primeiras imagens do Cartoon Cat. Só que isso é um assunto muito antigo que veio na cabeça de repente. Daí eu pensei, por que não fazer, né? Daí eu mato dois coelhos com uma caixadada só. Falo sobre Cartoon Dog, do conceito e também o porquê eu não acredito que ele de fato exista. Mas me fala aí nos comentários. O que você acha da ideia de existirem variantes do Cartoon Cat que teriam formas de outros animais? Será que seria uma boa ideia o Cartoon Dog existir? Ou seria algo muito viajado, mas viajado até que o próprio Cartoon Cat? Sinceramente, eu prefiro só a ideia de existir um. Porque imagina só. Se tá ruim só com ele, imagina se outros personagens daquele desenho antigo ganhassem vida também. E aí E aqui E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL